Grandes nomes da tecnologia no Brasil e no mundo se reuniram no Rio de Janeiro para trocar informações e apresentar oportunidades de negócios no setor. Já imaginou chegar na sorveteria e ser atendido por um robô? Essa é a ideia da Roboteria, empresa criada há dois anos por três amigos que trabalhavam no setor automobilístico e resolveram pedir demissão para abrir o próprio negócio. A gente desenvolveu a Roboteria e o IceBot pensando em humanizar o robô, trazer realmente algo que as pessoas se identifiquem e criar uma experiência diferenciada na hora de comprar um sorvete. Tecnologias como o robô de gelo foram apresentadas na Rio Innovation Week, maior evento de inovação da América Latina realizada na cidade do Rio de Janeiro. Durante quatro dias, foram mais de 500 palestrantes, mil startups e 150 expositores. Um dos espaços da Rio Innovation Week é a Vila da Ciência, organizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O objetivo é mostrar as principais iniciativas da pasta de fomento à tecnologia. Eventos como esse, eles têm uma característica muito importante, que é trazer o conhecimento, você vê muitas demonstrações aqui de novos conhecimentos em diversas áreas, junto com a transformação desse conhecimento em nota fiscal, em novos produtos, em empregos. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações financia projetos como esta balsa elétrica, que tem a capacidade de retirar óleos e outras substâncias orgânicas da água. O trabalho é desenvolvido em parceria com a Universidade de Caxias do Sul e a empresa Zextec. A ideia é usar o equipamento para ajudar na despoluição da Baía de Guanabara, no Rio. Essa tecnologia é uma espuma super hidrofóbica de grafeno. Ela é uma espuma comum, com revestimento especial em grafeno, e ela permite com que o óleo seja retirado da camada fina da superfície da água. Qual é a vantagem desta espuma em relação às demais que existem hoje no mercado? Ela pode ser reutilizada centenas de vezes e no fim de vida dela ela pode ser reciclada.